Acredita na batalha, já lutará Segue em frente, segura o bojão Eu ponho o ferro, o ferro da mochada Eu ponho o ferro e me treino o leão Eu vou a lutar com essa juventude E não vou me dar nada, eu troco de nada Eu vou louco dessa mocidade Eu vou pra na salta, já constrói Amanhã eu desejo andar Acredita na batalha, já lutará Segue em frente, segura o bojão Eu ponho o ferro, o ferro da mochada Eu ponho o ferro e me treino o leão Eu vou a lutar com essa juventude E não vou me dar nada, eu troco de nada Eu vou no ombro dessa boa saudade Nunca da saudade possui amanhã desejada E o estado tem dentro do mundo da gente Segura a batalha de cada filho, com todo o rio Vou deixar isso todo, todo mundo E a pensar nos pesares Aliás, eu nunca disse que eu nasci verou Aquele que sai da batalha, o que é pra tudo De que pede as casas de barata E a gente acaba mesmo, não logo, não tá focado Aquele que faz o favor, o que é pra trocar Correio na sua batalha, o que faz a brincadeira Pois eu faço isso, eu faço isso De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, a batalha De que pede a batalha, a batalha De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, o que é pra tudo De que pede a batalha, o que é pra tudo Não h cuz dear, o que é pra tudo Чтобы pede a batalha, o da dictionary In Extension chulo, a batalha Não dá de vida, com o olho do terror E se sabe o suco, o jogo tão cura Pensa nos pensais, ainda só cura de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no monte Quem perde na santa, agita na mesa, fogo Não dá pra tudo, tá bom, tá bom Aquele que sai da batalha, entra no monte Pois a brincadeira, pois o resto é triste E nós estamos por aí Eu acredito na rapaziada